como administrar emergências dentro do município. Essa é a missão desse ciclo de palestra que tá começando agora, se eu não me engano, começando agora às nove horas, mobilizando inclusive integrantes da defesa civil. Me conta essa história do que tá acontecendo, pois não, Fernando? A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Estado de São Paulo, SEDEC, em parceria com a Coordenadoria Regional de Defesa Civil e a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, promove em Araraquara o ciclo de palestras em administração de emergências para municípios. O evento será realizado no auditório do SESC Senat, vai contar com palestras sobre gestão de recursos hídricos, previsão meteorológica, produtos perigosos, desastres naturais, situação de anormalidade, operação verão dois mil e nove, dois mil e dez e a estruturação das condecs e a formalização de convênios. Estarão presentes o secretário-geral da Casa Militar, o Coordenador Estadual da Defesa Civil Coronel PM e Luiz Massalquita, prefeitos e representantes de vinte e seis cidades da região de Araraquara, além de diversas outras autoridades civis e militares. Segundo o Coordenador da Defesa Civil de Araraquara, o Edson Alves, as palestras têm como objetivo apoiar os municípios na criação e manutenção da sua estrutura para atendimento em situações emergenciais. É importante também salientar que esse ciclo de palestras visa o desenvolvimento de estudos voltados para a atuação dos agentes que são um braço aí da Defesa Civil no estado de São ocupado.